Olá a todos do canal Hot Notícias, muito bem gente, vamos começar aqui o nosso compiladão de notícias, ok? Sempre lembro que ao invés de colocarmos notícias picadas, colocamos todas em um vídeo só. E galera, olha só, temos 5, não, não são 3 nem 4, são 5 notícias para dar para vocês, ok? Então eu tenho certeza que eu mereço o seu like, que é muito importante para o YouTube, entender que o vídeo é legal, esse negócio todo. E também se você é novo aqui, se inscreve no canal, vocês vão saber das notícias melhores dos famosos reality shows aqui. Pessoal, é o seguinte, olha, vamos falar nesse vídeo de Gleice e Wagner, eles acabaram reatando o namoro. Também temos Perla, né? A Perla também voltou para o seu marido. Duas boas notícias, né? Vamos falar também aqui da filha de Tiziane Pinheiro e César Tralho, né? E uma foto nova aí desse casal, é verdade assim, do César Tralho com a pequena Manuela, né? Realmente, que coisa linda. Também Léo Dias na Fazenda, vocês vão saber de tudo que está acontecendo. E também, galera, vamos falar aqui de William Bonner, né? E ele estaria falindo, falindo. Você não vai me perguntar, mas Rodney não é possível, né? Como é isso? É possível, enfim. Pessoal, vamos lembrar aqui para vocês, né? Se até Michael Jackson, no final da sua carreira, estava mal das pernas financeiramente, Whitney Houston. Então, assim, tudo é possível, mas vamos torcer que não seja bem assim. Então, vocês vão conferir tudo isso agora. E para começar, galera, vamos falar aqui de Gleice, da Mycene e Wagner, Santiago, que todos sabemos que começaram a namorar do bebê 18, né? E após um breve término, acabaram voltando. Eles tinham terminado o namoro no fim de junho, mas segundo o site Extra, eles estão juntos novamente. Os dois foram vistos juntos em uma loja de imóveis e decoração, que fica em São Paulo, onde Gleice mora atualmente. A entrevista em julho, após o fim do namoro, Gleice disse que não tinha mais contato com Wagner. Tudo passa, todo fim de relacionamento é bem complicado, é bem difícil, mas a gente está bem, cada um segue o seu caminho. A gente tentou até onde deu, eu estou bem, na medida do possível. É um término, um fim, gente. Bom, isso foi a postagem dela antiga, mas agora as coisas mudaram. Na época, ela disse que não houve traição no relacionamento deles, né? Inclusive, nós aqui no canal também colocamos esse vídeo. A gente não estava conseguindo mais se manter, por vários motivos. Desgaste natural que aconteceu. O encanto acabou das duas partes, não foi traição. A gente se respeitou muito enquanto estivemos juntos, né? É engraçado que ela disse que o encanto acabou e eles voltaram, né? Então o encanto não acabou, enfim. Eles chegaram a morar juntos no Rio de Janeiro e já terminaram o namoro duas vezes. O que é muito para um relacionamento tão curto, hein, galera? Isso é preocupante. No mês passado, os dois foram vistos juntos no Acre após um acidente de carro. Na época, Wagner estava dirigindo o carro que Glace havia ganhado do Big Brother Brasil. E vocês aproveitem aqui e já comentem, galera. Vocês gostam da Glace e o Wagner juntos? Preferem eles juntos ou separados? Comenta aqui, galera. É isso, né? Em resumo, eles terminaram, voltaram, terminaram e voltaram e por hora estão bem. E agora, galera, vamos aqui rapidamente só trazer novas fatos aí de Manuela, né? Filha de César Tralho com o Ticene Pinheiro. E vocês vão conferir. Eu não fiz redação, não pedi para a minha redatora fazer absolutamente nada. Porque apenas temos que babar por essa princesinha linda. Confere aqui, olha que maravilha. Nós colocamos aqui vários vídeos relacionados aí, inclusive no nascimento dela, depois de alguns dias, né? Enfim, e aqui ali sempre colocamos fotos atualizadas porque vocês curtem bastante, ok? Então, confere aí e vamos agora passar aqui direto e reto para William Bonner. Exatamente, galera, o que está acontecendo com o William Bonner, né? Ele está perdendo a grana? O que aconteceu com ele? William Bonner é um dos principais jornalistas da Rede Globo e há pouco tempo ele teve seu salário reduzido pela emissora. Isso porque foi mudado seu contrato trabalhista. É, até para o William Bonner a coisa aí pegou, hein? Antes, Bonner era prestador de serviços e agora ele trabalha no canal com carteira assinada. Sendo assim, ele recebe o salário com os descontos previstos na lei trabalhista. Quando Bonner era prestador de serviços, prestem atenção, ele recebia mais ou menos R$ 800 mil, mas agora, sendo CLT, o seu salário caiu para R$ 650 mil e Bonner até está usando um crachá da empresa. É, galera, realmente teve uma redução de R$ 150 mil, o que é grana pra caramba, hein? Essa redução no salário do jornalista aconteceu no mesmo período em que a mãe dele faleceu. Por isso, Bonner teria colocado o apartamento dela à venda. É, galera, juntando aí a essa redução, agora também tivemos um apartamento que ele colocou à venda, né? Então, o pessoal começou a especular se o Bonner estaria falindo, estaria com pouca grana, alguma coisa acontecendo do gênero. Mas, a princípio, não. Essa é a resposta que trazemos aqui para o título que colocamos e também na capa aqui desse vídeo. Corre em boate de que Bonner teria colocado o apartamento à venda, porque ele estaria com dificuldades financeiras. O valor do imóvel é de R$ 2,5 milhões e o mesmo possui três quartos, duas salas, um escritório, dois banheiros, uma cozinha. Tudo isso em 250 metros quadrados, hein? Nada mal. Porém, segundo foi apurado pelo site TV Foco, William Bonner continua bem financeiramente, pois ele possui muitas empresas em seu nome e uma delas possui um capital declarado no valor de R$ 14 milhões. Bom, galera, então é isso, né? Repito, respondendo a pergunta, não, ele não está falido, né? Ele, claro, teve uma redução do salário, mas nada que vai impactar muito na vida dele, pelo menos as informações que tivemos aqui apuradas, ok? E agora, galera, mudando de assunto, vamos falar aqui de perla já já. Vamos falar aqui do Léo Dias na Fazenda, se eu não saber de tudo, hein? Perla e o ex-marido, Cássio Castilhol, se separaram no início do ano, né? Os dois teriam ido a um retiro espiritual e iam show juntos. Além disso, a mãe de Cássio, Zilda Castilhol, postou uma foto com a seguinte legenda. A fotógrafa foi minha nora. Perla, então, respondeu a legenda de Zilda. Linda, amo demais. Minha véia aí botou um coraçãozinho, né, respondendo. Ao que tudo indica, Cássio e Perla voltaram, já que a mãe do rapaz está chamando a cantora de nora. É, depois daquela polêmica toda, né, que tivemos na fazenda, por conta aí daquela estourada lá com o chulaco e tal, a Perla tinha bebido demais, enfim, sabemos que o marido dela é evangélico, gerou aquele rebuliço todo, e acabaram que eles não deram certo, mas o tempo passou, né, as mágoas ficaram para trás, algumas desculpas provavelmente foram dadas e aceitas, e tudo segue. Galera, vamos combinar, né, é muito complicado hoje em dia, né, e quem não erra, né, quem é que vai atirar a pedra, ok, galera? É meio complicado, né, quem não tem telhado de vidro. Então, é muito fácil julgar, mas nós sabemos aqui que nós erramos e bastante ao longo da vida. Então, que o casal seja feliz, que eles se acertem principalmente, ok, galera? E agora, para fechar, vamos falar aqui de Léo Dias na fazenda. Olha, vocês vão conferir tudo o que está acontecendo. Vocês curtem Léo Dias? Comenta aqui. Eu gosto demais, hein, eu acho que eu vou focalizando a ele e mais quatro, ok? O jornalista Léo Dias se pronunciou na última quinta-feira, dia 5, sobre os boatos de que ele foi chamado para participar da Fazenda Onze. O apresentador do Fofocalizão acabou desmentindo os boatos e disse que o convite para o programa não seria com o participante. Léo disse que foi convidado pela Record para poder participar da estreia do reality show como comentarista. Junto com outros jornalistas e celebridades convidadas. Léo disse que está esperando para saber se o SBT irá liberá-lo. Portanto, ele não vai estar com o participante, mas estará sim na Fazenda, provavelmente, apenas aguardando a liberação do SBT. Essa história de participar de a Fazenda, óbvio que é mentira. O que existe é o seguinte... Não, aliás, galera, é só um parênteses aqui. Seria muito bom ele na Fazenda, imagina. O que existe é o seguinte... A Record me chamou para fazer parte do dia que eles vão começar em A Fazenda. Eu e os jornalistas especializados em celebridades da Rede Record. Os fofoqueiros e venenosos de várias praças da Record, como o Fabiola Hyper e a Min Carter, o Tiago Rocha da Rede TV. Então, eles querem pegar aí um apanhado dessa galera toda que está envolvida com fofoca, né? Também vai, né? Essa galera toda que eu disse. E a gente está vendo se vai rolar de eu ir ou não. Já rolou o convite. A verdade é essa, disse Léo Dias, né? Ele que está acostumado aí com a fofoca, né? Quero deixar bem claro o que de fato existe. Então, galera, o que vocês acham? Léo Dias lá na Fazenda, de uma forma ou de outra, seria bacana? Sim ou não? E aproveita e também comenta aqui, né? Gleice Wagner, vocês gostam dele juntos ou separados? E Perla, galera, o que vocês acham? Ele voltou para o marido. Estão certos? Ele deveria realmente perdoar o que aconteceu? Até porque não tivemos propriamente uma traição, né? Foi o desrespeito, não uma traição. E eu repito, é meio complicado hoje em dia julgarmos as pessoas, né? Quem não erra, ok, galera? E o William Bonner, né? Com essa perda aí de salário, realmente é uma perda considerável. R$150 mil, mas dá para viver com R$650 mil, concorda, galera? Então, não está falindo, nem faliu, né? Mas é claro que temos que ter sempre cabeça e saber investir em tudo o que fazemos. Léo Dias na Fazenda, vocês querem? E a foto de César Trale, né? Com a sua filha, a pequena Manuela, que coisa linda, hein? Comenta aqui. Comenta aqui.